Música A Capitania dos Portos emitiu um alerta para o risco de ressaca até quinta-feira. O motivo são os fortes ventos que chegam a mais de 50 km por hora. Ondas altas, os coqueiros balançam tanto que faz até medo. E o turista reclama porque não pode curtir a praia. O frio realmente está muito ruim. A gente não está aproveitando a realidade. Segundo os meteorologistas, a velocidade dos ventos está chegando a mais de 50 km por hora. São rajadas intensas. A Capitania dos Portos já emitiu um alerta para o risco de ressaca do mar até esta quinta-feira. E a recomendação é que as embarcações de pequeno porte evitem navegar nestes dias. Quando o vento tem uma distância razoavelmente longa para percorrer, ele transfere essa velocidade que ele tem, essa energia que ele tem e aumenta a intensidade e altura das ondas do mar. Há locais, por exemplo, como a Pajussara, que não tem esse grande problema porque tem uma barreira de corais que já protege naturalmente a praia. Mas os locais mais abertos, como por exemplo a Prainha, a Cruz das Almas, por exemplo, pode ter ondas violentas e eventualmente causar algum dano ambiental. Ele explica ainda que os ventos fortes são causados pelas frentes frias que vêm da região sul do país, associadas a um sistema que vem da África e devem durar ainda mais dois a três dias. Esperemos que não chova intensamente. Ou seja, que as chuvas que venham, como aparece na tela do radar, sejam chuvas relativamente leves. Porque se não, o próprio mar, com a força das ondas, ele provoca uma barreira, ele faz uma barragem e impede que a chuva que cai em cima do asfalto, particularmente nas regiões baixas da cidade, escoe para o mar. Então pode haver um alagamento também, novamente trazendo problemas e perdas materiais. E na noite de ontem, um voo foi cancelado devido aos fortes ventos. De acordo com a Infraero, era um voo da empresa Azul que vinha de Recife. A decisão de não pousar em Maceió foi tomada pelo piloto. Em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reuniu para a primeira sessão sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. A equipe do Sistema Opinião acompanhou a discussão. Os membros da comissão se reuniram à tarde. A audiência marca o início dos trabalhos da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, feita pela Procuradoria-Geral da República na semana passada. A primeira etapa na CCJ é a escolha do relator da denúncia, feita pelo presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais. O fato é inédito, o que torna o peso da escolha ainda maior. Cabe ao relator recomendar ao plenário a rejeição ou aceitação da denúncia contra Temer. O presidente da CCJ prometeu divulgar o nome do escolhido ainda nesta terça-feira. Pacheco adiantou apenas que usou como critérios de escolha conhecimento jurídico sólido e independência partidária, ou seja, sem afinidades nem com a oposição nem com o governo. De acordo com Rodrigo Pacheco, o relator precisará conduzir o processo com isenção e competência. Enquanto o mistério cercava o nome do relator, o presidente Temer deu início a uma maratona de encontros com deputados e senadores para buscar apoio. Na agenda, 16 deputados, 6 integrantes da CCJ da Câmara. É, mas apesar da movimentação do governo e da dedicação pessoal do presidente em captar apoio político, muitos parlamentares afirmam que a pressão não vai influenciar o andamento da denúncia na casa. Esse é o momento que o Congresso Nacional pode dizer que estar atento às vozes da rua, do povo brasileiro que está pedindo para esse presidente se afastar. E como ele não se afasta, como ele não renuncia, que agora nós possamos caçá-lo, porque esta é a maneira de tirar aquele que não pode mais dirigir o ensino do nosso país, porque perdeu toda a sua credibilidade, toda a sua confiança. A pressão por ter algo rápido não vai fazer diferença nesse momento. Acho que o importante mesmo é ter a tranquilidade e compreender o que está sendo dito pela acusação e pela defesa e aí fazer o julgamento, o julgamento que será, como disse, também político e a gente com isso tomar a decisão que vá ao plenário. O nome do relator foi divulgado no início da noite. O escolhido é o deputado PMDBista Sérgio Sveiter, do Rio de Janeiro. A Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos comemora 152 anos e para festejar este mais de um século de história, a Secretaria da Cultura promove uma série de atividades. A repórter Júlia Oliveira tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Júlia. O que tem de bom acontecendo por aí? Boa tarde a você e aos nossos telespectadores. Pois é, aqui na Biblioteca Graciliano Ramos tem oficina, tem exposição, tem palestra, programação recheada até sexta-feira, dia 7 de julho. Mas quem vai nos dar os detalhes dessa programação é a coordenadora da Biblioteca, a Miriam Dantas, que está aqui comigo. Miriam, como é que está essa programação e como é que as pessoas podem fazer para participar também? Então, iniciamos ontem uma abertura muito especial com a palestra de Cristian Santos, um bibliotecário. Veio do MINK, um representante do MINK, na verdade. No horário da tarde, expomos alguns municípios, deliberando projetos e ideias que acontecem nas suas bibliotecas. Hoje foi o dia repleto de oficinas. Tivemos três oficinas no horário da manhã. Agora à tarde vamos ter mais duas oficinas. E na sexta-feira vamos estar extrapolando as paredes da biblioteca e levando todas essas ações lá para o meio do comércio. É uma forma de que as pessoas passem a conhecer a biblioteca, passem a usufruir desse bem público como um bem legal para o seu desenvolvimento. Vamos levar nesse dia, no dia sete, que é sexta-feira, vai ser de nove horas até as dezessete horas, sem intervalo, com música. O grupo Vênus vem de Piaçabuçu para cantar. Vamos ter o grupo Bamboleá, fazendo resgato das músicas infantis. Vamos ter contação de história com Fátima Maia. Vamos ter recital de poesia com o pessoal da confraria nas poetas. Enfim, vamos ter cordeliprosa com os cordelistas Jorge Calheiros, Cícero Manuel. Vai ser um dia todo de mostra da nossa cultura, das nossas raízes, né? E principalmente para mostrar para o pessoal que vem tanto para o centro, que aqui no centro também tem a biblioteca e que a leitura é importante na vida da gente. Agora, hoje ainda tem oficina até às cinco da tarde. As pessoas ainda podem participar? Tem algum tipo de inscrição? Como fazer? Então, teve uma inscrição, até para a gente saber a quantidade de pessoas, né? Realmente se ia dar quantidade suficiente. Acabaram-se três, agora à tarde vão acontecer mais duas. Não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. A última que vai acontecer agora vai ser de preservação e restauro de acervo. Muito importante, muito procurada. Todos os anos a gente realiza essas oficinas, porque é importante essa restauração, esse cuidado com o livro, né? E, enfim, não tem como mais. Mas fiquem atentos, porque nós estamos sempre realizando oficinas, né? Todos os anos, em comemoração ao aniversário da biblioteca, esse ano com 152, possivelmente próximo ano com 153, juntamente com o encontro de gestores de bibliotecas públicas dos municípios e o encontro de militantes de leitura. A gente sempre oferece essa programação vasta e dinâmica. Ok, Mira, muito obrigada. Fico convinta, então, aqui para o nosso telespectador. Claro, eu convido você, né, que não deu tempo de fazer inscrição para a oficina, a vir conhecer a biblioteca. A biblioteca hoje tem 152 anos, mas não é antiga, tá? Não ficou no passado. Ela está super moderna. Nós temos acesso à internet, computadores para pesquisa online, estudo através de videoaulas. Até, né, você pode aí acessar seu Facebook para se comunicar com seu parente que está em outro estado, em outro país. Mas, enfim, a biblioteca hoje, ela se coloca e está de mãos dadas, né, com os avanços tecnológicos para além do riquíssimo acervo de 75 mil títulos bibliográficos. Ok, Mira, muito obrigada pela sua participação aqui no JD. Lembrando, viu, Sabrina, que a Biblioteca Graciliano Ramos fica aqui próximo ao prédio da ALI, da Assembleia Legislativa, da Catedral, vizinho a uma sede, a uma agência da Caixa Econômica. Então, fica aberto o convite para que todos possam conhecer um pouco mais deste trabalho. Eu volto com você. Obrigada, Júlia, pelas informações. É um lugar lindo também. E veja daqui a pouco uma entrevista aqui no estúdio com o secretário do Turismo de Alagoas, Helder Lima. Eu volto já. E veja daqui a pouco uma entrevista aqui no canal do Turismo de Alagoas, Helder Lima. E veja daqui a pouco uma entrevista aqui no canal do Turismo de Alagoas, Helder Lima.